Música Salve! Saudações senhoras e senhores Diretamente da zona norte de São Paulo, Brasil É isso mesmo Brasil Brasil Breg é a mais famosa do planeta Ei Sou camarada emicida, chega agora a bordo da nave Laboratório fantasma por aqui, Zé Aperte o cinto e vem com nós Que a viagem vai ser da hora Ei O Zé Fofinho, vai O Zé Pobinho só pode falar Mas o mundo todo pode ver Onde tiver, onde pisar Nós sempre vai ser É isso mesmo, titio O Zé Pobinho só pode falar Mas o mundo todo pode ver Onde tiver, onde pisar Nós sempre vai ser Tipo assim, a pampa de tanta fofoca Tamo na rua dando um salve É tipo a Dona Irã Saudosa, uma louca Canta a vida e conta as notas Zica, brilha e foca Espanta os filha das intrigas Desses pipoca e se arruma Sorri e acostuma Ganha grana só pra mostrar que grana Nenhuma é pela arte Não pelos prêmios Pisa na High Society Faz sua parte bem Mantém a raiz tipo gêmeo Mas quer carrão e mansão, João Por que não? Tá bem patrão de avião, João Por que não? Quer opção? Quer salmão, João Por que não? Sou feliz Diz aí Por que não? Se no choro foi nós também Por Deus Paz Hoje é esfriando a cabeça Aquecendo as nave com a mente fétil A mil tipo um projétil É tio Mete o louco que estouro Pra nós é povo e as gola Bolo de listra Sinistra As lupa preta Vrá E os cordão à vista Vim deixar claro Que eu sou escuro Tesouro raro Num jogo duro Mas tô em campo Campo O Zé Forvinho só pode falar Só falar Mas o mundo todo pode ver Onde tiver Onde pisar Mas sempre vai seguir A lua é noite O Zé Forvinho só pode falar Só falar Mas o mundo todo pode ver Onde tiver Onde pisar Mas sempre vai seguir Oh, 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 oh É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Vamos voltar ao início Não escolhe fazer rap não Dá moral O rap me escolheu Porque eu aguento ser real Como se faz necessário Tiozão Uns rima por ter talento Eu rimo porque eu tenho uma missão Sou porta-voz de quem nunca foi ouvido Os esquecidos Lembra de mim Porque eu lembro dos esquecidos Aí Tipo embaixador da rua Só de ver o brilho no meu olho Os faltos já recuam E os cordeiros em pé de louco Gritando que tá pronto Eu vi Na de pegar o dinheiro Igual faz ponto Aqui Tem-me um confronto E se me dá um desconto Aí Caminho nas calçadas Sempre Nunca te vi Enquanto os otários se acham Os valores se pegam Sopra pra quem tem falta Eu sei isso Pra mim não serve Não mano Não tô com os M panguando Montando as técnicas Os moleque tamo trampando Curando as leis Um bagulho eu sei Já que o rei não vai virar humilde Eu vou fazer um humilde Vira rei Entenda nesse instante Essa cerimônia marca o começo Do retorno do império achante A tabaque vão soar Como tambores de guerra Meu exército Marchando pelas ruas e terra Pra tirar medalha Do canalha Sem aura boa E triunfo mesmo Pra nós É o sorriso da coroa Mas quer mulher sim Quer um dinho também Quer ver nossos neguinhos lá Vivendo bem Sempre aí pra mim A luta Vai além Quem pensa pequeno em mim Tio Vai morrer sem Não pode ser mais que alguém Não Só sair da lama Os que caiu foi Porque confundiu Respeito e fama Na minha cabeça Não existe equívoco a menos O jogo é sujo Vai ganhar mais Quem erra menos Eu fiz meu próprio caminho E o meu caminho me fez Não é qualquer dinheirinho Que vai tirar lucidez Que eu carrego na mente Tio Segunda chance É só no videogame Então é bom ficar ligeiro E na pista Pela vitória Pelo triunfo Conquista Sé pela glória Usa o meu trunfo Irmão A tua régua Voltamos de nós Vigamos pra nós Na pista Pela vitória Pelo triunfo Conquista Sé pela glória Usa o meu trunfo Entendeu? A tua régua Gostamos de nós Vigamos por nós Vigamos por nós São tribos Inimigas Exércitos e fronteiras São guerras São milhas Quebradas São ruas e ruas Virando trincheiro Se tomar Nós vai comprar Quer olho por ouro Dente por dentes Achar Black Quente 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 Achar Black Quente Tem mano Tem mano Que bebe Demais Um Quer ser mais homem Que o outro Termina Vem baixo Do jornal Das mina Dançando E do nada Um estado Ficou tipo Um rinha de galo Um mapa de ganso Uma rua quebrada Só rato cinza Pisando no carro Irmão Não é osso Tô ligado Não tô aqui de advogado Se tromba um irmão No apetite É o seguinte A zeda É embaçado E então Perece um sumário truto Um mapa de filha da p... Tinha que servir de exemplo mesmo Pros picos Pensando a conduta Então qual vai ser? Fala pra mim Cobra pesado Os moleque Assim A mesma história De sempre Que a gente Parece que isso Nunca vai ter fim Quebrada é quebrada Vários com bate mão Cada um faz sua parte Vou falar pros seres Tem que aprender Tem mano que Não tá pra debate Então Tá na razão mano Pega a visão Que eu tô te passando E qual parte dessa história Não era só nós Que tava assim Então São tribos Inimigas Exércitos E fronteiras São guerras São milhas Quebradas São ruas E ruas Virando trincheiras E se trombar Mas vai cobrar Que a olho Forou Doente Prodente A chapa é Quente 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 A chapa é Quente 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 Você está tudo bem? Você está tudo bem? Não, eu não sei. Oh, meu Deus. Você está tudo bem. Você está tudo bem. Eu não vou falar. Eu estou aqui. Você está tudo bem? Eu estou aqui. Não, eu estou aqui. Eu não estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. E aí Fala, Fala, Fala 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 Kкус O cara que cliques também Eu estou indo em cima Eu estou indo em cima Oh shit Damn Eu estou indo em cima, eu estou indo em cima Não, não vai embora O que? Deu a nega rushi? No Não, não vai embora Não vai embora F***. F***, cara Já estou indo em cima Eu estou indo em cima Oh s***. Eu estou indo em cima O que é que eu estou fazendo aqui? O que é isso? o que você tem que fazer? o teu partner tem que me matar mas não é mais close Então deixa eu ver. Você saiu de onde está aqui por mim? Estou jovem aqui, na frente. Estão em casa? Sim, está em casa aí. Oh, s***, ele veio. Ele está andando. Ele está andando. Por favor, por favor, por favor. E aí, tio, come back here. We're at the Rogue, some T, go back for them. E aí, não tem jogo? Sim, já corta, Lins. O que você quer fazer? Let's go. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, 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 ok. Ah, ok, ok. Eu vou cair ele, mano fio, eh. Ah, ele, mano fio, eh. Ah, ah? Ah, ele, mano fio. Vámen, vámen. Vámen. Vámen, vámen. Vámen, vámen, vámen. Vámen, vámen. Vámen. Vámen, vámen, vámen. Vámen, vámen. 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 E agora, você está ok? E agora, você está aqui? Oh, o que é o que é? O que é que é? E agora, você está aqui? E agora, você está aqui? Ah A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí oh eu tenho um Harry a工fe de ir atrás oh ele usou a respiração ele drop em Harry ele drop em look em aqui Yes!